O Dambot Nabe acontece e a sexta foi na Lashne, Comunidade Barac, sem vítima da inundação. Também o Ministro de Obras Públicas, Salvador dos Reis Pires Ateten, e o Conselho Ministro Kualia Mosh, o Ministro de Administração Estatal, atoriente a autoridade local de Sira, contribui a mostrar a Ráum Nabe resulta com a inundação. Tamba Mop, foca ali o destrago de Sira Nabe Macbote e a Ponte Bekusi, My Friend Maloa, no Selotan. O Equipamentos, o Etuanet, e a área de espécie que é dele, e está mobilizando, e eu sei que colhamos a Direção Geral das Obras Públicas, acompanhar-se mesmo que o contrato do Mop, a Sira Tulum mobiliza-se no Equipamentos, e eu sei que será ralo, né, balu e darua, para ajudar a mim, a normalizar-se a sentimentação que acontece, e além de não, esforço, eu vou tirar a récata, e a 2019, no início de 2020, está a normalização. A gente vai para a Mãe Friend, e a 5 de Fevereiro, eu me ralo, e a Mota Maloa, Becora, e a Zanir Unida, ralo ela. Felizmente, o da Mãe Boa Dunia acontece, e depois ralo a inundação. Enquanto o Conselho Ministro, Mós decide, por tolerância de ponto, durante a Lorum Rua, a Rússia, loram-se no Nunes, rito, to loram-se no Nunes, e o Flamemar Suni, ato funcionário roto, bele participa, e a ação limpeza, no recuperação das estragos, nebe provoca a Rússia e inundação, e a semana roto. Mais bem, a tolerância de ponto não é aplicada em município dele, não é hoje para o município Jotu-Jotu. Não é mais tolerância ponto não é aplicada para funcionários no serviço de emergência ciruguesa, segurança, saúde e proteção civil. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Giamen.